Bom, continuando aqui na aba de guias, vamos ver agora sobre a GRC SU. O usuário aqui vai informar a competência, o valor da multa e o valor dos juros. Vamos analisar aqui os todos que nós temos para essa guia. Aqui nós também perguntamos quais informações são necessárias para a geração desta guia. Então você deve analisar se somente esses dados aqui que o usuário informar são suficientes para a geração da GRC SU. E o outro tudo é gerar a GRC SU. E para gerar essa guia, você deve entender o que é a GRC SU, que é a guia de recolhimento da contribuição sindical urbana. Então novamente você deve fazer uma pesquisa sobre a GRC SU. Vamos aqui entrar nesse site da caixa. Aqui é para fazer o login. Vamos entrar neste outro link. Bom, aqui nós temos algumas informações sobre essa guia de contribuição sindical urbana, que é uma guia, é um tributo obrigatório, que deve ser pago por todos que participam de uma determinada categoria econômica, profissional ou de uma profissão liberal. independentemente de serem ou não associados a um sindicato colônia de pescadores em favor de uma entidade representativa da respectiva categoria. Então essa guia, é o recolhimento dessa GRC SU, ela é um tributo obrigatório. Aqui nós temos um passo a passo sobre como emitir essa guia. Temos aqui um link, saiba mais, para você entender melhor sobre a guia. Você deve aqui explorar esses links para você entender o que é a GRC SU. Aqui na pasta de manuais e layouts, nós temos aqui um arquivo que é emissão GRC SU. Isso aqui é o passo a passo para a emissão da GRC SU por meio lá do site da caixa. Então aqui ele explica passo a passo como gerar essa guia. É interessante que você dê uma olhada nesse documento, que provavelmente é o passo a passo que nós estamos visualizando aqui. Esse passo a passo tem como objetivo orientar os contribuintes para emitir e imprimir corretamente a guia de recolhimento da contribuição sindical urbana na internet caixa. Bom, então qual é o passo que você deve seguir agora? Você deve ler as informações do site e para poder gerar essa guia, você vai ter que pegar um modelo e fazer da mesma forma como nós fizemos aqui com a GPS. No iReport você vai desenhar o modelo dessa guia, vai colocar aqui os campos que serão preenchidos pelo BIM. Você vai ter que criar um BIM da GRC SU, da mesma forma que nós fizemos aqui para gerar GPS. Vai realizar os cálculos ou buscar os dados de pagamento lá no banco de dados e gerar a guia em si. Lembrando que todos esses todos que nós temos aqui no treinamento, eles serão discutidos lá no ambiente EAD, no ambiente de suporte ao curso. E que no final do treinamento todos eles serão resolvidos, de acordo com a especificação que tem lá sobre o projeto T2TI-RP.